fala galera mais um vídeo de fã dublagens para vocês porque eu amo a curta tempo vocês não vão ver essa coisa a gente calma não é então vamos começar o boi que quente a atal a a então então que ela está certo tem uma sombra bem ali a via lá vamos nós a o que o que você precisa Eu estou condicionado, Moki. Se você não consertar, você não irá para fora de casa, Moki. É só para a Momi. O quê? É só para a Momi. Seu doente, eu vou ligar para a polícia. Se eu me assar para a Momi ou... Ah! Não! É só um caminhão de sorvete. O que eu acho que eu vou ter que esperar? Não. Esperar? Vou só esperar, Moki. Você vai... Não! E aí, garoto? É o cara do sorvete! E aí, sou eu. E como eu posso te ajudar, garoto? Por favor, cara do sorvete. Eu preciso do sorvete. Vamos do sorvete. Ah, não se preocupe, garoto. Eu te darei essa grande taça de... Ah! O cara do sorvete não. Eu estou derretendo, Moki. Já chega! Ah! Al... Você atirou em mim? Você atirou em mim? A sombra, vamos para a sombra Olá, moqui Oh, mãe, deu certo